Você está na Ibivox, direção de conteúdo Marcília Albuquerque, produção musical Bruno Paiva, direção geral de Javan Santos. Somos rádio e TV web, de Tianguá, Ceará, Brasil, para o mundo. Ibivox, atração por você. Alô você, eu sou Edvaldo Araújo, estamos iniciando nesta quinta-feira, dia 26 de setembro, a 13ª edição do programa Ciclismo e Saúde. Ficarei com vocês de 20 às 21 horas aqui ao vivo na Ibivox. Vai logo sintonizando através do facebook.com, Ibivox TV. Compartilhando, ficando com a gente de 20 às 21 horas. As atrações do programa de hoje. Daqui a pouquinho, entrevista com o pessoal, organizadores da Copa, do segundo, do quarto desafio Santo Preto, final da Copa Ibiapaba de Ciclismo. O pessoal está a caminho, Edson Benedito Pratianguá. Daqui a pouco, vamos participar aqui do programa e você vai ficar sabendo de tudo sobre a grande final da Copa Ibiapaba de Ciclismo. Quarto desafio Santo Preto. Daqui a pouco também, o vídeo de reconhecimento, vídeo de reconhecimento importantíssimo para nós ciclistas, principalmente para mim. Já não me perdendo aí nas trilhas. É de fundamental importância o reconhecimento do percurso, percurso muito bom. Daqui a pouco, vídeo total sobre o percurso lá de São Benedito. E hoje nós teremos surpresa no programa. Você que está aí nos acompanhando através do facebook.com e Bivox TV, daqui a pouco tem surpresa no programa. Você pode também participar, já pode ir interagindo aí, já pode ir compartilhando. Daqui a pouco, surpresa aqui no programa. E a nossa parceria com o Caldeirão Ride. Daqui a pouco também, uma prévia do que será o Caldeirão Ride. A última prova pelo Campeonato Piauiense de Ciclismo lá na cidade de Piripiri. Vídeo também muito informativo do Caldeirão Ride. 20 de outubro. E após o vídeo da Copa Ibiapapa, iremos falar da próxima competição pela Copa Norte-Cearense de Ciclismo. Vamos fazer uma pausa e voltamos já já, trazendo essas e outras informações. Lembre-se que tem surpresa daqui a pouco no programa. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, estamos de volta. Programa Ciclismo e Saúde. Lembrando pra você que daqui a pouco a turma de São Benedito, organizadores da etapa final da Copa Ibiapapa de Ciclismo, estará aqui presente. Levando todas as informações, levando todas as informações a vocês. Enquanto o pessoal não chega, estão a caminho aí, já entrei em contato com a moçada. Enquanto eles não chegam, vamos passar algumas informações aqui. Queria que a produção colocasse aí, inscrições com o kit, apenas até hoje, dia 26, o segundo lote, inscrição com o kit. A partir de hoje até 23,59, você pode fazer as suas inscrições com direito ao kit. O valor, 75 reais com o kit, que é uma camisa, um squeeze e... É... O que era mais, rapaz? Deu branco agora? Uma camisa, um squeeze e... Agora deu branco. Bombão de café tá fazendo efeito, viu, de amar? É, daqui a pouco o menino... É a sacolinha, vai. A camisa, rapaz. A camisa squeeze. As inscrições se encerram do primeiro, do segundo lote, hoje. A sua inscrição até hoje é às 23,59 e hoje, dia 26 de setembro. Podem ser feitas lá em São Benedito, no Mercadinho Canidé e no Primos Bar. O outro comunicado importante, você deve estar observando aí na tela, a respeito das voltas, né, por categorias, largadas por categorias e voltas. Cada volta equivale a 20 quilômetros, 2,5 quilômetros. Segundo informações, eles passam dentro do IP Park, é um circuito de ciclo-track. E as categorias estão divididas em uma volta, categoria over, categoria estreante e a categoria turismo feminino. Mas vamos aqui pela categoria dos brutos, categoria das três voltas, equivalente a 70 quilômetros. Aliás, a 80 quilômetros. Aliás, as três voltas, 60 quilômetros. Tá ficando, dá pra romper o que é que tem nesse bombom aí, menino, hein? Foi o Naldinho. O Naldinho apresenta aqui o nosso programa, aqui pela IbiVox TV, todas as segundas-feiras, de 20 às 21 horas, sempre às segundas-feiras, Esporte Biapaba. Terça-feira aqui, é o líder de audiência aqui da emissora, nosso diretor de Javan, programa de Javan Santos. Javan, inclusive, o forró tava de doideira, viu? Botou pra torar mesmo aqui a história. Valdendi Queiroz aqui na guitarra, o homem toca demais. Aí, o safon dedo, solta o saldo da manha. Show de bola. Pronto, vamos lá. Aos brutos, três voltas, 60 quilômetros, elite masculina, sub-23, sub-30, Master A1, Master A2, Master B1 e Master B2, além da dupla masculina. Essa largada está programada para as sete horas e quarenta e cinco minutos. Lembrando que a concentração começa a partir de seis e meia, sete horas, lá na belíssima cidade de São Benedito. Deve tá aquele frio legal. E a concentração começa a partir de seis horas, seis e meia da manhã. Categoria segunda bateria, duas voltas, largada prevista para sete horas e cinquenta minutos. Categoria Master C1, dupla mista, elite feminino, categoria júnior, turismo A e turismo B. Duas voltas, quarenta quilômetros. A terceira bateria, largada prevista para as oito horas da manhã, categoria Over, super estreante e turismo feminino. Então tá aí, são essas informações que nós temos aqui, da grande final da Copa Ibiapaba de ciclismo. Então, inclusive, nós já temos alguns atletas tianguaenses que já foram campeões antecipados na última etapa, a etapa de Freixeirinha, e já vão ali para a cidade de São Benedito com o título garantido. Mas é, sem dúvida nenhuma, o esforço de muito treino. A moçada vem treinando a Fico, para participar da competição. E, merecidamente, aí nós já temos campeões. Nós vamos trazer no próximo programa aí, os campeões antecipados da Copa Ibiapaba de ciclismo. Quinta etapa e etapa final na cidade de São Benedito, próximo dia seis de outubro. É isso aí, produção. Eu queria agradecer aqui, queria que a produção lançasse aí na nossa tela, agradecer aí o pessoal do grupo Santo Preto, de Mountain Bike, de São Benedito, e ao pessoal do canal Trilhas Bike, do YouTube, que gentilmente nos cedeu aí as filmagens do percurso. Eu não tive a oportunidade de fazer o reconhecimento do percurso, mas, gentilmente, a moçada me mandaram aí a filmagem do percurso. E nós editamos aqui com todo o bom gosto, com toda a boa vontade, e tentando levar aos ciclistas participantes, principalmente aqueles participantes da Copa Ibiapaba, a melhor qualidade possível, o melhor momento possível de reconhecimento do quarto desafio Santo Preto, grande final da Copa Ibiapaba de ciclismo. Vou pedir o intervalo, e após o intervalo nós vamos voltar rodando esse vídeo aí de reconhecimento, enquanto nós aguardamos aqui a chegada dos amigos da organização do quarto desafio Santo Preto, na cidade de São Benedito, grande final da Copa Ibiapaba de ciclismo. É isso aí, estamos de volta. Pronto, e antes de a gente rodar o vídeo aí de reconhecimento, eu queria mostrar aí o objeto de desejo aí, que é o troféu e as medalhas. Esse a produção já colocou na tela aí. Na tela, produção? Essa produção aqui é uma eficiência terrível, rapaz. Pronto, objeto de desejo aí, medalhas e troféus. Troféu de primeiro ao quinto, e todos os participantes terão medalhas, evidentemente. E nós vamos estar lá, viu produção? A categoria C1, tentando aí mais uma vez chegar ao pódio. Tem que fazer o reconhecimento. E lembrando que, além do reconhecimento do domingo passado, nós teremos no próximo domingo... Próximo domingo... Cadê meu calendário, rapaz? Que dia é aí? Já vai me ajudar? Próximo domingo, dia 29, exatamente. Mais um reconhecimento oficial, você que não teve oportunidade no domingo passado, dia 22, pode fazer novamente o reconhecimento a partir de 7 e meia da manhã, lá em São Benedito. A moçada da organização estará ali esperando todos os ciclistas aqui da nossa região da Ibiapá para fazer mais uma vez o reconhecimento oficial. Nós vamos rodar um vídeo agora de aproximadamente 5 minutos do reconhecimento feito domingo passado, dia 22, com o pessoal do Trilhas Bike, do Grupo Santo Preto, e o pessoal da organização da grande final da Copa Ibiapá de Ciclismo, quarto desafio Santo Preto de Mountain Bike. Agora, galera, reconhecimento, vamos lá, né? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 45 segundos 45 segundos para fazer a distribuição dos microfones aqui para os faladores da equipe Santo Preto da equipe organizadora da grande final da Copa Ibiapapa de Ciclismo 45 segundos, voltamos daqui a pouco ao vivo com os nossos convidados Ciclismo 45 segundos de volta estamos de volta, programa Ciclismo e Saúde agradecer aqui a moçada de São Benedito quantos vieram rapaz, 4, 6, 8, 10 vieram na van do Adilano foi né aqui do meu lado, nosso convidado meu amigo Adnei, Adilano aqui no sofá ali, dá para pegar o sofá ali daqui a pouco ele o repórter candidato para todo o Brasil, através da TV Santo Preto e daqui a pouco tem surpresa no programa consegui uma surpresa hoje para vocês o programa daqui a pouco vai sair todo mundo com brinde aqui não vamos estragar a surpresa não queria que meu amigo Ednei desse boa noite aí para para turma do ciclismo para toda a galera que pratica esse esporte belíssimo não só em Tianguá não só em São Benedito não só na Ibiapapa mas em todo mundo já que estamos através do Facebook.com e Bivox TV para todo mundo boa noite Ednei boa noite meu amigo Edvaldo gostaria de fazer um agradecimento a vossa pessoa a Ibiapapa por estar dando essa oportunidade para nós do Santo Preto para nós que estamos nessa organização desse grande desafio um grande abraço a todos a todos vocês ciclistas não só vocês os competidores atletas mas todos esses amantes desse esporte maravilhoso é isso dar esse boa noite esse bem vindo aí a vocês que estão enxergando nós agora em todo o Brasil eu que agradeço Adilano a aceitação do seu convite frisar que a moçada vem de São Benedito 40 quilômetros quilômetros daqui e vem pela amizade e pelo compromisso de fazer compromisso de fazer um ciclismo cada vez melhor boa noite aqui meu amigo Adilano seja bem vindo Adilano boa noite meu amigo estamos aqui muito felizes aqui queria agradecer o convite aí e é isso aí estamos sempre aqui todos nós sabemos que todos nós somos incentivadores e o objetivo é esse é promover saúde através do esporte e nós agradecemos também a todos os patrocinadores e apoiadores porque eles estão nos ajudando também a a colaborar com o incentivo no esporte né e é isso aí a gente a nossa função é essa é motivar incentivar a toda a população ibeapabana e a todos os cearenses né é isso aí Adilano eu quero que agradeço a presença de vocês aqui e agora eu vou querer fazer a entrevista aqui com o meu amigo Canidé o homem da TV Santo Preto todo o Brasil vai ter pena mamãe é meu amigo agradecer a galera aqui o meu amigo Adilano trouxe o nome 08c na Topic D primeira vez que eu ando de graça na Topic viu sendo que amigo como é muito caro Topic viu galera meu amigo Adilano aqui um grande atleta também viu agradecer a presença do Canidé e dizer aqui de pronto que os meninos da TV Santo Preto lá de de São Benedito eles foram digamos assim um espelho para que a gente chegasse aqui e tivesse essa coragem de vir para o ar através da da web através do facebook não é todo mundo que tem essa coragem de vir ao vivo fazer um programa de uma hora falando de ciclismo e saúde e o pessoal da TV Santo Preto digamos assim que foi como incentivo porque antes da gente lançar o programa ciclismo e saúde nós eu já me espelhava nos meninos da TV Santo Preto aprendi e e e quando o nosso diretor me procurou na empresa na Auticopção eu não demorei mais do que 5 minutos para que a gente encampasse esse projeto né porque eu sei e eu e a importância do ciclismo eu sei nós sabemos o crescimento do ciclismo na nossa região nós sabemos o crescimento os benefícios que o ciclismo traz para para a saúde e e falando em saúde já que o nome do programa é ciclismo e saúde o Ednei é um eu queria que ele falasse aqui também um pouco da profissão dele né que muito muito tem a ver com com a questão de ajuda ao ciclismo eu queria que o Ednei falasse um pouco antes da gente entrar nas informações da da quarta etapa da Copa Ibiapá o quarto desafio Santo Preto que inclusive eu já já tive que mandar para os vídeos aí de reconhecimento mas daqui a pouco nós vamos ter maiores informações através de você do Adilano do Canidé do os meninos vão se apresentar também o Hélito o Saulo né o Aristeu desculpa e o Manuel da Verdura pronto então eu queria que o Edilano falasse um pouco sobre sua profissão já que nosso programa é o programa ciclismo e saúde Edilano isso aí meu amigo eu sou formado em enfermagem com especialização em acupuntura e outras terapias utilizo bastante as minhas terapias primeiro em mim na recuperação como ciclista depois de treinos longos ou de uma lesão e também nas pessoas que me procuram nos atletas que me procuram a gente tem feito um bom trabalho um ótimo trabalho na reabilitação de pessoas com lesão de joelho tornozelo temos até um amigo da gente aqui o Manel passa por uma experiência de rompimento de tendão de Aquiles e está aí pedalando novamente né meu amigo Manel é isso a gente trabalha com várias técnicas com a acupuntura que são as agulhinhas que a gente coloca e aí faz uma liberação natural e funcional na região que está afetada né diminuindo a inflamação a dor né reabilitando o sujeito né além disso a gente coloca também umas fitas que a gente chama RMA reprogramação músico-articular que também é sensacional nessa reabilitação para quem não gosta de agulha nem nada é maravilhoso mesmo e a gente vem contribuir mesmo de verdade com essa função né trazendo mesmo esses benefícios para as pessoas né que pedalam que realmente a gente não tem que estar sofrendo né faça um bike fit né procure uma nutricionista procure um assessor se você está querendo evoluir no esporte mude mude sua bicicleta você não tem que ficar sofrendo o atleta tem esse costume de sofrer de se acostumar na verdade com a dor achar que a dor é uma coisa natural mas não é isso é algo que está incomodando tudo bem você passa por certos desafios né você sai da zona de conforto vai doer mesmo é natural isso mas depois vem a adaptação a recuperação e você ganha o seu desempenho essa é a informação que eu passo você já falou das agulhas como é o nome daqueles negócios lá ventosas são os copinhos que a gente coloca no corpo né então é bem legal bem interessante para diminuir também o processo inflamatório pronto queria agradecer a interação com o pessoal que nos acompanha através do facebook meu amigo Marquinhos lá em Piripiri Sávio Cunha né colega de vocês é irmão do aliás irmão do Saulo né agradecer o Sávio o Sávio foi quem me mandou aqui o vídeo do reconhecimento a qual nós já já rodamos aí temos algumas informações Edilandro como é que está a batalha nesses dias aí que antecedem o quarto desafio do Santo Preto estamos todos dedicados aí para proporcionar uma ótima competição a gente quer que os atletas desidentifiquem o erro para a gente trabalhar em cima do erro estamos hoje a gente foi para a trilha no Canidé fazer uma correção de marcação e a equipe se divide um resolve uma coisa outro resolve outra exatamente isso para não ter nenhum problema no dia 6 de outubro queremos todos mundo satisfeitos felizes em participar do evento e finalizar a prova com alegria meu amigo Canidé eu queria saber como foi que surgiu a ideia da TV Santo Preto conte aí para nós conte aí para todo mundo ela surgiu através do nosso amigo Júnior Teixeira um cara muito focado na comunicação ele também ele quem eu pus a ideia da TV Santo Preto e ele bolou toda a ideia ele um dos fundadores da TV Santo Preto eu quero agradecer aqui ter a presença de falar com você aqui ao vivo aqui para todo o Brasil é isso aí galera a gente fica meio nervoso eu quero dizer que minha profissão eu sou formado em feirante e agora e agora em jornalismo não é isso? Repórter para todo o Brasil para todo o Brasil não pode ter pena não pode ter pena não pode ter pena mamãe meu amigo Adinei eu já dei passando algumas informações aqui mas eu queria que você reforçasse as informações que eu já repassei para o pessoal aqui tem o kit o kit até hoje até 23, 59, 59 segundos é isso aí é o que eu falei eu passei aqui a gente está com um teto já de limite de inscrições a gente não na verdade se surpreende a cada edição a gente vai aumentando um lote um número de inscrições e a gente se programou para um determinado número e esse número já está quase batendo viu meu amigo Adivaldo já passamos dos 200 já passamos já estamos bem pertinho dos 250 quase então com o kit com o kit é a camisa o squeeze e o que mais? é o kit você tem que entender que são várias coisas é a sacochila personalizada do Santo Preto é o squeeze a garrafinha personalizada eu me enrolei na sacochila só me lembrei da camisa e da squeeze é aquela sacochilazinha para você levar para os seus pedais para onde você for levar sua roupa de ciclismo você vai ganhar esse brinde também nesse kit a medalha naturalmente medalha linda de aço toda na fita sublimada inclusive nós apresentamos aqui o objeto de desejo passou ali na tela que é aquele troféu e a medalha o troféu aí é sensacional também faz alusão ao local ao IP Parque local de concentração aí do evento local lindo maravilhoso com muita natureza e esse troféu não poderia ser diferente com a simbologia de um ciclista lá no mirante dentro do IP Parque se você tiver oportunidade dentro da trilha você vai passar em frente do mirante e nesse mirante tem um ciclista bem no centro da logomarca do desafio levantando uma bicicleta é lá que tem tudo a ver inclusive eu ia te perguntar mas você já se adiantou você já está explicando aqui a questão do design do troféu a gente tem esse lado dessa arte criativa como foi nessa camisa do ano passado que era em cima de uma cachoeira o índio levantando levantando uma bicicleta em cima da cachoeira e ano passado a gente passava em cima dessa cachoeira então a gente não faz as coisas sem pensar tudo tem uma relação tudo tem uma conexão principalmente com a natureza é isso que a gente mais se conecta e mais vive é isso aí show de bola você falava no IP Parque parte do percurso passa dentro do IP eu não tive a oportunidade de fazer um reconhecimento provavelmente devo estar indo nesse domingo mais um reconhecimento oficial queria até que você fizesse o convite aí o pessoal mas quanto do percurso passa exatamente dentro do IP Parque o que a gente chama do IP Parque é a cereja do bolo o bolo é a parte maior que é a parte externa que dá mais ou menos 17 as beiradas do bolo é 17,5 km é o todo esse bolo é até meio grande beirada de 17 km com 2,5 de cereja aí você entra no IP Parque 2% de percurso 2 km aí você se maravilha lá dentro muita natureza dentro de uma mata fechada e o percurso não é difícil é praticamente é um círculo uma reta nem alto não tem praticamente altimetria bem baixa do IP Parque bem fácil claro que é técnico você vai passar por cima de uma ponte de madeira vai passar beirando o mirante coisa mais linda também que é o mirante que é o único mirante que a gente tem que o mirante foi feito em cima de uma árvore para preservar a natureza isso é que é bacana também então o percurso é esse aí você chega no campo de futebol lá aí você pronto se você escolheu para dar uma volta vai ser uma volta se for para dar duas voltas continua se for para dar três voltas continua e assim por diante quem quiser pedalar mais né é a minha categoria dos idosos aqui é duas voltas dá para andar tranquilo meu amigo Adilano alguma novidade aí alguma coisa que eu não perguntei ao Ednei aí alguma surpresa aí para os participantes desse evento em relação ao nosso evento né a gente faz isso por prazer por amizade através do esporte a gente consegue se unir mais e é isso é alegria demais é prazeroso demais a gente faz isso não por é por prazer que vem lá de dentro e a gente transmite através das amizades e a união né de todos ou seja a nossa equipe a cada dia que passa a cada evento a gente vem se unindo mais e a gente consegue é é fazer com que todos participem essa união que promove o evento que se torna maravilhoso meu amigo Canidé o Hélito quer falar alguma coisa aí o Hélito tá preparado aí o Hélito pra o Hélito aqui tá meio assanhado mas vai falar alguma coisa ele viu o Hélito tá meio tímido aí hein tá meio tímido qual a categoria do Hélito aí bora faz me ajude é turismo B turismo B dos velhos também turismo B é dos velhos né aqui o amigo Aristeu é turismo Mast B Mast B1 Mast B1 turismo B é pra outra caiu muito caiu muito era elite ele tem vários bichinhos se escondendo nessa categoria turismo depois eles pulam aí pra C1 C2 a minha categoria que na temporada passada era de 5 pulou pra 11 não sei eu não sei onde foi que apareceu tanta melhoridade viu eu vou fazer um intervalo aqui de 40 segundos e nós vamos voltar aí com a surpresa que eu trouxe aí pra vocês daqui a pouco a gente volta 45 segundos aí vamos voltar com a surpresa que eu trouxe aqui pra moçada aí da organização do quarto desafio Santo Preto de Mountain Bike grande final da Copa Ibiapaba de ciclismo em 45 segundos nós voltamos de ciclismo de ciclismo Pronto, estamos de volta O negócio aqui tá bom hoje A gente tem TV ao vivo, tem making off aqui Tem surpresa aí pro pessoal Chamar aqui o mascote aqui dos apoiadores Dos ciclistas da Ibiapava Olha isso Coisa boa Esse aí é o mascote aqui da cidade de Tianguá Esse daí é o Supermax Olha só que coisa boa Saudando a todos os ciclistas Essa rapaziada massa de São Benedito Eita o desafio Santo Preto Senti pressão E aqui meu amigo, eu tô vendo aqui que tem ciclista aqui de toda idade O rapaz aqui, né, que é formado, hein Inferante Obrigado pelo carinho, tá bom? Mas aí meu amigo, você é o... Desperta aí Um esporte Tá certo Aí, mas desperta aí Uma disposição bacana E tá aí, hoje eu tô aqui Eu sou o Marcelo Bevilaco Eu me apresento pra vocês Agradecendo aí a IbiVox Levando aí, ó, pra todo o Brasil Essa rapaziada que tá preparada pra esse desafio E o Supermax aí E o Supermax aí Mascotinho Cadê, cadê? Vai lá Só Nossa Supermax todo dia Coisa boa Esse aqui é o Supermax Aqui na cidade de Tianguá Vai O melhor acesso pra fazer economia O melhor atendimento todo dia Então convida você de Tianguá Vem pro Supermax todo dia Vem, vem pro Supermax todo dia Supermax todo dia Avenida Prefeito Jacques Nunes 1726 em frente ao convento em Tianguá Fone 367-120-47 Supermax todo dia E agora eu quero convidar o Mascotinho Pra trazer o brinde da galera Eeeeeee Eita Tem brinde pra galera Vai lá, Mascotinho Queria agradecer Queria agradecer aí, viu, Marcelo Antes que você finaliza aí Rapaz, o homem tomou de conta O homem aí tá desenrolado Agradecer a presença aqui do Marcelo aqui Grave pelo carinho Agradecer ao meu amigo Maxwell Custódio Proprietário do Supermax É um homem que apoia o ciclismo Desde quando nós começamos aqui Com o Night Bike E encampou também, viu, Marcelo Junto com a gente O projeto de levarmos informações Sobre o nosso ciclismo De incentivar os atletas Inclusive, Maxwell já foi doador De vários, sorteio de várias bicicletas Doador de vários uniformes Já tentei trazer o homem aqui Mas como você sabe, muito ocupado Mas você, sem dúvida nenhuma Tá aí representando aí Show de bola aí E tá aí, olha O presente aí Mascotinho traz É todo mundo vai ganhar Então tá aí, olha Supermax, Supermax Supermax todo dia Gente, olha Aqui na cidade de Anguá Você que tiver a oportunidade Então convido a você Aqui na Avenida Prefeito Jacques Número 1726 Próximo ao convento Convido a você A fazer economia A visitar a nossa loja Setor de hortifruti Frigorífico Padaria Setor de perfumaria De matinais Enfim Quer qualidade e economia? Tá aqui, olha Supermax todo dia Vem pro Supermax todo dia Vem, vem pro Supermax todo dia Coisa boa Meu querido Edivaldo Eu fico grato pelo carinho Obrigado pelo espaço Boa prova Boa competição a todos aí Os ciclistas, tá bom? Sucesso Até então Essa modalidade de ciclismo cresce Eu estive em Maranguape E lá tem uma equipe muito forte É a equipe lá Eu estive lá Representando o desafio Hard Trade Do meu amigo Júlio Mendes Enfim, lá tem o ciclista Enfim, vem a galera da Serra De São Benedito Vem atleta de Ubajara Vem atleta de Guaraceaba do Norte Tianguá Enfim, nesse desafio Hard Trade Eu tive o prazer de conhecer E comunicar a todos E eu vejo que essa modalidade É a que mais cresce em todo o Brasil Parabenizar toda a equipe Boa prova a todos E a galera de São Benedito Santo Preto, meu amigo Dia 6, não é isso? Dia 6 de outubro Então prepara a canela Que vai ser pelo percurso aqui Radeu, Radeu Vou até o frisinho da Serra Radeu, deu pra sentir aqui Um abraço especial a todos Parabéns aí Sucesso nessa brilhante prova aí a todos Tá bom? É isso aí, eu que agradeço Agradeço a presença aqui do Marcelo Representando o Super Max Marcelo, não sei se lembra Mas nós puxamos aqui Uma carreata de sorteio De uma bike um tempo aí Subimos a avenida aqui Foi logo no início Logo no início Nós começamos aqui com o Night Bike O Night Bike Com o trio elétrico Exatamente Foi ver o trio elétrico Que na verdade eu estou aqui A serviço do Super Max Mas na verdade eu trabalho Né? Numa empresa O Grupo Três Corações E quem sabe já viu aí Meu trabalho realizado Já viu o trabalho de São Benedito Enfim Até então Tá aqui no patrocinador de vocês Que eu mando também Um abraço forte Seu Luciano do Chocobalas Um abraço especial, tá bom? Então Grato pelo carinho de Valdo Mais uma vez Super Max sempre Abraçando essa modalidade Parabéns aí HipVox É sucesso, é show É pra todo o Brasil E bota quente aqui Nesse programa que é sucesso É Ciclismo e Saúde Parabéns a todos Valeu pessoal Tchau, tchau Valeu Marcelo Essa é a animação E o agradecimento De quem apoia o programa Apoia o Ciclismo Grande abraço a você Ao grupo Super Max Ao especial Ao meu amigo Marcel Custódio Grande ciclista Grande apoiador do ciclismo E do programa Ciclismo e Saúde Grato pela presença Marcelo Seja bem vindo É isso aí meu irmão Depois da participação Do Super Max aí Agradecer mais uma vez A presença E as portas estão abertas Aqui pra receber A nossa equipe Viu Marcelo Grato pelo carinho Valeu É isso aí Oito horas e quarenta e nove minutos Ednei Vamos pedir um break comercial Aqui pra gente voltar Trazendo informações aí Também a nossa parceria Com Caldeirão Raid E as informações Restantes do Sobre a prova A etapa final da Copa Ibiapaba de ciclismo Quarto desafio Santo Preto de Montambai Oito horas e quarenta e nove minutos É isso aí Estamos de volta Aqui o negócio tá é bom Hoje aqui a conversa Nos bastidores Agradecer o pessoal Que tá interagindo com a gente Cadê o celular Que o meu aqui Deu Deu Sei lá como é o nome Que chama rapaz Deu chute aqui no meu Cadê de Javão Deixa eu interagir com o pessoal aqui Pedir pra eles continuarem Compartilhando Você que tá ali do outro lado É que faz a audiência Desse programa Meu amigo Daniel de Jesus Auricélio Teixeira Interagindo aqui com a gente Gisele Conceição Serafim É isso aí É isso aí Cunhado Aristê Tua cunhada Não é Aristê Rapaz No Rio de Janeiro Moçada Olha aí Onde nós chegamos Todo mundo Rapaz Vão compartilhando aí Moçada Através do facebook.com E Bivox TV Meu amigo Valberio Lima Cuida aí Auricélio Azevedo Adaíl do Carvalho Jameson Nunes Ou não bonito Até quando a gente falava Sávio Cunha Meu amigo Sávio Obrigado aí Pelo vídeo que me mandou Viu Estamos parceiros juntos Meu amigo Marquinho Lá de Piripiri Daqui a pouco Nós vamos falar Da nossa parceria Com o Vade Bike E Caldeirão Raide 2019 Eu queria que Meus amigos Adnei Complementar-se Alguma informação Que nós não passamos ainda Para o pessoal Adnei Tem alguma novidade Alguma informação Algo que eu não tenha Lhe perguntado Querido É o que a gente tem Que salientar Que nós estamos Numa copa E essa copa Ela tem Uma trajetória Falando um pouco Da copa da Ibiapaba A gente está No segundo ano De copa Um sucesso Imenso De público De pessoas E a gente não pode Deixar de esquecer Que teve Guaraceaba do Norte Urubo Race Que foi sensacional Um XCO Fantástico Depois teve O Bajara Com aquele XCM Com aquele Estradão Com meu amigo Felipe Depois veio Freixeirinha Freixeirinha também Com Estradões Com XCM E por último Foi Tchanguá Não podemos esquecer Tchanguá Nossa amiga Daíldo Um percurso Muito maravilhoso Também De XCP E agora Chegamos no final Final da copa da Ibiapaba Em São Benedito Pela primeira vez Pela primeira vez Encabeçando Esse desafio De ser Uma final De uma copa Isso pra gente É um privilégio Vocês não imaginam O quanto A gente está Se dedicando A essa etapa Quase um ano Se planejando Pra lá e pra cá E os trabalhos Não param Como vocês Vêm aí Nas redes sociais A nossa equipe Cresceu De uma maneira Como o evento Também cresceu Porque antes Ficava muito Nas mãos Minha e do Edilano Mas aos poucos A galera Foram chegando 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 Dividindo As tarefas E o grupo Cresceu Agora não é só Mais eu Somos nós Somos várias pessoas Participando Desse projeto Agradeço aqui De coração Meus amigos Aqui da equipe Santo Preto Somos um Viu E somos mais Quando somos todos O que é que essa equipe Tem feito aí Pra negada Não se perder Rapaz Que não tem Corrida Que a moçada Não se perca Diga aí O GPS Na cabeça Mas essa Ninguém está prometendo Não Mas a gente está Dia a dia Trabalhando muito Na trilha Sinalização Sinalização Perfeita não Mas estão procurando Só não dá Pra botar um guia Com cada ciclista Não tem aquelas Pra que é luminosa Não vamos ir passando Vamos ver se nós botamos naquela Pra poder ademamar a galera Viu? É isso aí galera Eu estou muito feliz Estar aqui E o cenário aqui É lindo O cenário aqui Desse Da Ibi Box Não é isso? Da Ibi Box Até dinheiro tem aqui galera Herói Olha aí O que eu achei aqui Agradecer aí A audiência Da Gisele Conceição Serafim Lá do Rio de Janeiro Rio de Janeiro A audiência Mária Magalhães Amigo Valberio Dizendo que Ano que vem Vamos ter novidades E falando também Que devemos fechar a competição Com chave de ouro Eu não tenho dúvida Viu Adilano Que a competição Lá em São Benedito Vai ser sensacional E que A gente Possa contribuir Da maneira Que pode Divulgando aí Da maneira que Que é possível E Levando nossos atletas Pra participar da competição Evidentemente Queria que você Deixasse as considerações Final Por mim Eu ficava a noite Aqui todo Fazendo o programa Ouvindo o Canidé aqui Eu estou Levando Levando essa alegria Aí ao nosso O nosso público Bifrinha aqui dentro Eu acho que estava maravilhoso Estava beleza Igual o seu Benedito de manhãzinho Não está E os velhos tempos Como que meu amigo Adilano Fizesse as considerações dele Falar se tem alguma novidade Alguma surpresa Alguma coisa boa A novidade é que Vamos lá Ao vivo é assim mesmo É isso aí galera Como A gente já vem vendo As equipes Vem crescendo A cada dia E vem interagindo Um ao outro Um se motivando E é isso É a amizade E a parceria Através do esporte Que promove saúde Esse é o objetivo A gente passa a semana Todinha trabalhando E chega os finais de semana Os finais de tarde A gente tem que se unir E praticar o esporte Que promove saúde O bem estar O lazer Amizade A aproximação E é isso que a gente busca Entendeu? A família É isso aí Meu amigo Adilano Meu amigo Edney Queria agradecer pela presença Parece que tem mais novidade aí Tem alguma novidade aí Para o pessoal ficar sabendo A gente está sempre inovando Um dos nossos projetos É a criatividade Pois vamos Vamos dar em primeira mão Aí no programa Ciclismo e Saúde Em primeira mão Cada pessoa Vou entregar Vou entregar Cada pessoa Vai ter sua placa Com seu nome personalizado Eita rapaz Além de algo mais Tem algo mais Que a gente não vai entregar Vamos deixar Para o final Vamos deixar Mas tem mais coisas Tem mais coisas Sempre a gente está inovando Vocês vão entender Lá durante o percurso Durante a trajetória Vocês vão ver Muitos detalhes Que vocês nunca viram Em lugar nenhum Pronto Meus amigos Meu amigo candidato Queria que você desse aí Fizesse sua despedida por hoje Que eu vou trazer você Mais vezes aqui Galera Tchau Não estou brincando Agradecer aqui A presença dos meus amigos Também que vieram aqui Que estão nos assistindo Rio de Janeiro A família toda Estava compartilhando com nós aqui Galera E obrigado Vocês aí todos É isso meu amigo Adilano A família comparando Todo mundo Com o atleta Que ainda não fez sua inscrição Corra que está acabando Não perda esse evento Vai ser maravilhoso Leve sua família Que o ambiente lá Está muito bacana Corra Está acabando E agradecer também Aqui o outro patrocinador Manel da Verdura Que vai prometer Muita rapadura Da pretinha Para vocês É isso aí Vai ter muitas frutas Bem caprichadas E aquela batatinha doce Não vai faltar Para ter uma boa digestão Mamãe E agradecer aqui O nosso patrocinador Todos eles Não vou dizer todos O que vai tomar a noite Todo dia A madrugada E eu quero dormir cedo Mas agradecer aqui A todos os patrocinadores Vai ter pena Mamãe É isso aí Eu queria agradecer de coração A presença aqui Do pessoal de São Benedito Veio oito, nove, dez pessoas Agradecer aí A cortesia do Adilano Adilano que é Proprietário de transporte alternativo Faz essa linha de Tianguação Fazer aqui Não cobrou nada Faz a linha Tianguação São Benedito Quando você for a São Benedito Já sabe com quem ir O meu amigo Adilano está aqui Irei agradecer de coração Moçada A presença de vocês aqui Obrigado No dia da prova Com certeza estaremos lá A TV Santo Preto Vai estar lá Estará cobrindo E o Programa Ciclismo e Saúde Vai estar trazendo os resultados Aqui na quinta-feira Após a prova Com todo prazer Eu queria agradecer de coração A presença de vocês aqui Conte com a gente Conte com o Programa Ciclismo e Saúde Obrigado galera Vamos tirar foto E nós vamos agora Produção Nós vamos interagir agora Vamos falar da nossa parceria Com o Caldeirão Ride Meu amigo Marquinho Ligado Na audiência E a moçada aqui de São Benedito Acredito que próximo ano Deve estar também participando Da edição final do Caldeirão Ride Lá em Piripiri Dia 20 de outubro Nós vamos rodar um vídeo aí Do que foi o Caldeirão Ride Do ano passado E de o que será o Caldeirão Ride Desse ano Com certeza muito melhor Do que foi no ano passado A cada vez sempre melhor Do que foi o Caldeirão Ride Música 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 Música